Oi galera da Aquamundi, tudo bem com vocês? Eu sou a Larissa da Nova Onda Aquarium e eu vim aqui falar pra vocês sobre a rifa desse aquário nano maravilhoso que nós estamos fazendo junto com o Giovanni da Aquamundi. O que que vai nele Larissa? Tudo! Então é o aquário 30-30-30, sempre traseiro, luminário, aí aqui atrás a gente tem a bomba de recalque, o termostato, a mídia, né? Pra fazer a biologia do aquário e os animais. Gente, é 30 reais, tá? Eu vou deixar o meu número aqui embaixo, o número da loja na verdade e quem quiser comprar é só me mandar mensagem, tá bom? Fala galera, beleza? Bom, o Giovanni aqui para mais um Inboxing e já vai deixando o seu like aí, se inscreva-se no canal, ative o sininho pra você receber a notificação dos próximos vídeos, beleza? No dia de hoje vamos estar fazendo aí um Inboxing e ao mesmo tempo um Review do Substrato que a gente vai estar utilizando lá no nosso projeto, nosso aquário lá de 60 litros, lá na autoescola, beleza? Então, sem mais denongas, vamos lá abrir aqui essa caixa. Hoje nós vamos ter a ajuda da nossa amiga faca. Então, vamos improvisar aqui na tesoura mesmo. Vamos lá abrir. Vamos lá. White Heavsand da M-Breda. Tá aí, ó. Lembrando que a M-Breda não está patrocinando esse vídeo, beleza? A gente tá dando um Review aí como usuário do produto e como cliente final. E tá aqui, aqui é um exemplar de 6 quilos. Lembrando que a gente já utiliza esse substrato e ainda utiliza no nosso aquário marinho aqui do nosso canal. E esse foi o principal motivo por eu estar indicando esse substrato para a montagem lá do nosso projeto, né? Do Nano, de 60 litros. E acredito que vai ser um bom negócio. Como o aquário tem mais ou menos 70 de comprimento por 25 de largura, eu calculei mais ou menos assim uma altura de substrato em média 4 centímetros, 3 centímetros e meio. E deu aí mais ou menos uns 6 quilos, beleza? Como usuário já desse substrato, na minha opinião, é um bom substrato, tá? Em questão também, vamos abrir aqui, ó, para vocês verem a granulometria. Bom, galera, tá aqui, eu rompi aí o lacre, tá aqui a tampa, ó, vamos colocar um pouco aqui. Assim, na minha opinião, é um substrato que, como usuário a longo prazo, eu percebi que ele, com o passar do tempo, vai amarelando, né? Conforme vai criando algas em suas extremidades. Mas, nada que um substrato como areia ou outro, ele aconteceu o mesmo, beleza? Outro também é o custo, né? A gente pagou aqui em torno de R$124,00 no Mercado Livre, tá? Em 6 quilos. E eu acredito que vai ser um bom negócio aí para a gente estar montando aí o nosso projeto bonitinho, tá? Ó, é um produto livre de nitrito, ou, perdão, nitratos, fosfatos e silicatos. Não precisa ser lavado, tá? É pronto para uso. Ah, substrato com pH alcalino. Então, ele já é um substrato já pronto, que nem, é, próprio para aquário marinho, né? Como ele já mesmo promete. Então, ele já dá uma ajudada aí no pH em manter o alcalino. Aqui. White Reef Sand M. Breda é um substrato branco, perolizado à base de areia, calcária e resinas. Passa por um processo especial de seleção dos granulos, no qual é separado o material mais nobre para ser utilizado. Na preparação de limpeza, é aplicada uma proteção exclusiva que evita o turvamento da água, melhorando a qualidade estética e praticidade de uso. Desenvolvido para uso em aquários marinhos, onde se deseja uma água cristalina, ideal para peixes, corais e invertebrados. Na montagem, é possível que alguns granulos flutuem devido ao oxigênio preso à sua superfície. Este fato ocorre pela estática gerada na fabricação. Poderá haver uma pequena poeira na superfície da água após a montagem. Para evitar, poderá ser enxaguado antes do uso, porém, não é necessário. Com poços, areia, calcária e resina. Então, tá aí, tá? Aqui ele tá marcando com um pote de 6 kg. Tá aí a descrição do produto. Logo menos vamos estar montando aí. Certo? E vocês vão estar acompanhando aí no canal. Eu estou fazendo esses vídeos separados, pessoal, para quando a gente chegar lá na montagem final do aquário, o vídeo não ficar tão extenso, tá? Porque lá mesmo vocês já vão saber mais ou menos o que vai estar sendo colocado no aquário. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. E você, usa esse substrato? Já utilizou? Comenta pra gente aí. Se você gostou do vídeo, deixa seu like. Compartilhe com um amigo. Se inscreva-se no canal. E ative aí o sininho. Fechou? Pessoal, vou ficando por aqui. Até uma próxima. Valeu, falou e fui! Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto